Estamos aqui em Bom Jesus do Sul, Paraná, na Igreja Assembleia de Deus e ao meu lado está o pastor-presidente, o senhor Júlio de Moura. Pastor, nós sabemos que a igreja está mobilizando a cidade e também toda a região para fazer uma cruzada evangelística intitulada Jesus Aqui. O senhor poderia explicar melhor para a gente e também para os nossos internautas sobre essa cruzada e sobre esse evento organizado com o senhor encabeçando? Então, é uma satisfação de ter vocês conosco aqui como nossos amigos de longa data e também de poder cumprimentar todas aquelas pessoas que te acompanham através do portal Notícias, né? É uma satisfação muito grande de ter vocês aqui conosco na nossa cidade, em Bom Jesus do Sul e também mostrando interesse a nos ajudar a divulgar esse evento, esse grande trabalho que estamos aí realizando com o apoio da nossa diretoria, do corpo de obreiros, de irmãos, de famílias, que estamos aqui enganjados nessa divulgação desse trabalho e a expectativa é muito grande, Marcos. Estamos esperando aqui o povo da nossa região, da nossa trifronteira, estamos esperando aqui o povo do sudoeste do Paraná, o oeste catarinense. Você sabe, Marcos, que nós temos 27 campos que faz a oitava região eclesiástica da Ciadescbe, que temos o pastor Jonas como nosso pastor-presidente da oitava região, pastor João Saldanha de Pranchita, Assembleia de Pranchita, que é o vice-presidente, e, enfim, a diretoria da oitava região. E eu tenho, nesses 27 campos, todos esses pastores, presidentes, evangelistas, pastores auxiliares, presbíteros, diáconos, membros, congregados, pela grande misericórdia de Deus, somos bons amigos. E essas pessoas eu tenho certeza que a maioria desses campos vão estar conosco, porque esse evento, irmão, é de abrangência muito boa, muito grande aqui na nossa região. Eu creio que está sendo o primeiro aqui no sudoeste do Paraná, esta cruzada evangelística denominada Jesus aqui. Uns amigos meus, uns irmãos, uns empresários bem-sucedidos de Jaraguá do Sul, que estão nos ajudando a patrocinar esse evento. E estamos contando já, inclusive, fazendo a nossa vinheta e chamadinha nas rádios aí da nossa região, aquela dupla abençoada que toda, a maioria do povo conhece, porque não dizer todos o povo evangélico aqui da nossa região, que conhece os irmãos Viana, que vão estar louvando ao Senhor. E também, pastor José Carlos Viana vai estar ministrando a Palavra de Deus. É um homem que Deus usa grandemente na área de milagres. Estamos esperando aqui que Deus venha realizar grandes obras, grandes milagres. A igreja se mobilizou. Estamos com uma equipe de intercessão, uma equipe de visita nas cidades vizinhas. Pão fletamos, como você viu aí, a nossa entrada de cidades, cidades vizinhas. Nós colocamos cartazes no comércio, cidade interior, Barracão, Dionísio, Santo Antônio. Na região inteira, nós convidamos aí, colocando cartaz, convites. E eu tenho certeza que vai ser grandemente o povo da nossa região abençoado por Deus. Pastor, explica pra nós aí a programação. Que horas vai começar? Quais os dias que vão ter? Vai ser um dia só? Como é que vai ser, pastor? Ele vai ser agora, então, semana que vem, iniciando, né? Dia 12, 13 e 14 de fevereiro. Vai iniciar sexta-feira, às 19h30. Sábado também, às 19h30. E no domingo, provavelmente, que vamos começar às 18h. Para que é o encerramento, que vamos, então, estar realizando. O local não vai ser aqui no templo, né? Vai ser próximo aqui no pátio do ginásio Neritelis, que é um lugar muito amplo. Essa equipe vão vir com carreta de som. Eles vão estar aqui com uma carreta de som. Vai estar também uma banda. Vai estar o Emerson Flores e uma banda muito abençoada lá de Jaraguá do Sul, Joinville, aquela região ali. E os Vianas, que são de Curitiba, né? Os irmãos Viana. Vai ser uma verdadeira benção de Deus. Temos aí, convidando o povo da cidade, interior, as pessoas não evangélicas também, para eles alcançarem a benção de Deus. Você sabe, Marcos, que eu, né? Como a maioria do povo evangélico, não somos egoísta. Quando a benção de Deus chega até nós, nós queremos que os nossos amigos também alcancem a benção de Deus. Nós queremos que os nossos amigos também sejam abençoados por Deus. É por isso que nós estamos convidando, indistintamente do seu credo religioso. Eu tenho certeza que vai ser três noites de milagre, três noites de fé, grandemente Deus abençoando o povo da nossa trifrontera. Pastor, o evangelho, para alguns, lamentavelmente. Para outros, bom. É um tema bastante polêmico e tem evoluído. Graças a Deus por isso. Mas só que dentro dessa evolução, tem aqueles que aproveitam o evento dessa envergadura e acabam cobrando entrada. O seu evento vai ser a moda antiga. Tudo entrada franca. Exatamente. É o desejo do nosso coração. É como hoje no nosso Brasil, tudo que é coisa se paga. Ainda mais o evento dessa envergadura, que vem cantores de Curitiba, vem bandas de alto estilo, podemos dizer assim, né? E o povo aproveita a oportunidade e cobra. Mas nós, não. É entrada franca, totalmente grátis. As pessoas poderão participar ali, serem abençoados por Deus. E estamos cumprindo aí a ordem de Jesus, e de por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, e de graça recebesse, de graça dai. Para nós finalizar agora, eu sei que o senhor já aproveitou e fez o convite, mas para nós reforçar, faz o convite novamente aí para todas as pessoas aí da nossa região, e também para todos os internautas que estão ouvindo e assistindo essa entrevista. Então, eu estou muito feliz, Marcos, porque eu sei que muitos internautas vão estar aí ouvindo o que nós estamos falando, e eu quero convidar a todos eles, e que não fique só para ele, que ele leve para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas. Mas talvez alguém diga, mas eu não sou evangélico. Nem por isso, você não pode perder. Esse trabalho, como eu já disse, é indistintamente de credo religioso. Para todas as pessoas, nós queremos convidar. Todas as pessoas. E eu quero agradecer você, e também o seu companheiro de trabalho aí, que estão nos ajudando. Eu quero dizer que Deus, o desejo do meu coração é que Deus venha te abençoar, e te recompensar por esse lindo trabalho que você está fazendo, nos ajudando a divulgar essa bênção, que Deus vai deixar o seu povo, não vai ficar só para mim. Eu quero agradecer e reconvidar. doze, treze, quatorze. Sexta, sábado e domingo, às dezenove horas e trinta minutos, no pátio do Ginásio Neritelles, aqui na entrada de Bom Jesus do Sul. Todos vocês são convidados, especial, para participar conosco e serem abençoados por Deus. Falamos aqui com o pastor Júlio de Moura, presidente da Assembleia de Deus de Bom Jesus do Sul, Paraná. E você é convidado a estar presente, nesse evento que nós mencionamos, que com toda certeza, as bênçãos de Deus, cairá sobre vós. E você é convidado a estar presente,